Barrão apresenta 54 peças, todas brancas, em resina e gesso. A exposição acontece aqui nesse prédio 1824, que por cerca de 20 anos foi a Praça do Comércio, local de entrada dos imigrantes no país. Por isso, o artista recria essa barraca central, bem no meio da exposição, aos moldes de uma feira livre, onde ele vai juntando, empilhando objetos do cotidiano para lançar uma questão, como formas, origens, desejos e histórias tão distintas podem ocupar o mesmo lugar no espaço. As peças e esculturas estão replicadas e incompletas. São eletrodomésticos e objetos do cotidiano que perdem a função original para serem transformados em obras de arte. Objetos que buscam equilíbrio, como no castelo de cartas com as fitas cassetes, ou na armação pouco estável dos livros feitos em resina. Uma fragilidade que passa a sensação de que está tudo por ruir, expandir, retrair, perder, cair ou revelar-se por inteiro. A obra parece estar à espreita de um acontecimento, como os tijolos que representam a divisão dos territórios, nesse momento que passamos pela maior onda migratória do pós-guerra. Essa exposição marca uma nova fase dos mais de 30 anos de Barrão, cujas associações inusitadas sempre foram uma marca. Para essa exposição, o artista, através dos objetos, junta histórias para formar um quebra-cabeça de sentidos. E o visitante, que entrar na Casa França-Brasil, pode escolher que história quer comprar. Legenda Adriana Zanotto